Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim se importou Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim me chamou Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim me perdoou Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim me entregou Por amor morreu em meu lugar Por amor se fez é pra me salvar Por amor maldito ele se fez Por amor novo nome lhe me deu Eu te amo Te adoro Te desejo Meu Senhor Jesus Eu te amo Eu te quero Mais que tudo Meu Senhor Jesus Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim me perdoou Eu não mereço o teu amor Mas mesmo assim se entregou Por amor morreu em meu lugar Por amor se fez é pra me salvar Por amor maldito ele se fez Por amor morreu em meu lugar Por amor morreu em meu lugar Por amor morreu em meu lugar Eu te amo Eu te amo Eu te quero Eu te quero Mais que tudo Meu Senhor Jesus Jesus Meu coração exalta o Senhor Ele ganhou meu coração E capturou a minha mente Ele me derrotou em minha revolta Conquistou-me em meu pecado Ele acolheu-me em sua presença Completamente me convidou Para entrar Ele se fez o objeto de minha vista Inundando-me com misericórdias de manhã Me afogando com graça no meio da noite Mas se houver palavras para Ele Então não as tenho Mas o que tenho é boa notícia para o meu Deus Sabiam que palavras artificiais nunca falaria Porque palavras são apenas ferramentas Que usamos para apontar para a verdade Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo Como palavra A prova viva Ele é imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação Para por Ele Todas as coisas foram criadas E por Suas palavras Ele sustenta Ele sustenta no poder do Seu nome Ele é antes de todas as coisas E sobre todas as coisas Ele reina Santo é o nome dEle Então Louvai-o pela Sua vida O caminho Ele perseverou na luta Humilde Filho de Deus Tornando-se o sacrifício perfeito Louvai-o por Sua morte Que ficou de bom grado em nosso lugar Ele carinhosamente Suportou o túmulo e a cruz Ele lutou contra o nosso inimigo E ao terceiro dia levantou-se em vitória Ele é tudo o que foi prometido Louvai-o como Rei ressuscitado Levante a Sua voz E cante por um dia Ele voltará para nós E estaremos finalmente unidos Com o nosso Salvador Para toda a eternidade Toda a eternidade Então Não são só de palavras que eu proclamo Do meu ponto de palavra Para a palavra E a palavra tem um nome A esperança tem um nome A alegria tem um nome A paz tem um nome O amor tem um nome E esse nome É Jesus Cristo Seu nome Seja adorado Para sempre Sem fim Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Não se pode medir Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Não se pode medir Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Não se pode medir Sem fim é o teu amor Sem fim é o teu amor Não se pode medir Eu te amo, te adoro Te desejo, meu Senhor Jesus Eu te amo, eu te quero Mais que tudo, meu Senhor Jesus Jesus